Fala galera, bem vindos a outro episódio de O Senhor dos Anéis, a batalha pela Terra-média 2, se vocês se lembram aqui nós tínhamos algumas unidades atacando de novo Thelden, eu vou defender de novo porque vocês podem ver que eles tem mais unidades do que eu tenho, e vai ser uma batalha mais interessante porque eles tem o Rogashi que é um troll e ele é muito, muito forte pra... pra lutar com tão poucas unidades Ah, e diferente da última vez agora eu tenho um... Ah, e diferente da última vez agora eu já tenho uma fortaleza pronta, que eu construí no mapa tático Então não precisa ficar toda hora reconstruindo ela aqui Vou pegar os upgrades rápido Como minha tropa é totalmente arqueiro por enquanto eu tenho que tomar cuidado pro Rogashi não matar todo mundo A melhor coisa é manter perto do... Da fortaleza Fazer mais uma fazenda Não, não, não Não, não Este será um dia para lembrar O que estamos prontos? Vamos trabalhar Vamos trabalhar Eu vou espelhar eles fazerem o primeiro ataque a mim E então, só então eu vou revidar Se eu conseguir fazer bastante tropa até lá Fazer o máximo de lanceiro possível Que lanceiro é bom contra ele Causa danos maiores E aí ele já veio Mantenha-se próximo da fortaleza Droga Droga E assim se vai uma unidade toda minha Droga Deixe isso ser o seu fim Pegue eles Continua o ataque O Troll está pronto Vamos lá E aí Os inimigos são atendidos Traga eles para o ruínio Estamos terminando com a fortaleza O Troll está atrás de você O Troll está atrás de você Telden-Rei Foge com o Troll Em volta da sua fortaleza O Deus O Deus E mais inimigos estão vindo Olê Ah não, ele me acertou Ok Meu Deus, Thelden irá morrer, não tem como, Thelden morreu, e ele está matando os meus arqueios, matou todos. É, a coisa tá ficando feia nessa batalha já... Minha única vantagem é que Sauruman não atacou, se ele tivesse atacado eu teria perdido agora, não teria como vencer. O Rogashi não vai solar essa fortaleza, não tem como, não é possível. O Rogashi morreu, ok. Infelizmente também perdi muito, minha construção aqui tá quase toda destruída, não tive tempo pra fazer mais... Mais construções... Reviver Thelden é caro. O bom é que como o Thelden é uma das forças iniciais do jogo, ele vai ressuscitar assim que eu vencer a batalha, então eu não preciso totalmente focar nele pra ter ele vivo de novo. Vocês vão ver depois que acabar a batalha. Vocês vão ver depois que acabar a batalha aí. Vocês vão ver depois que acabar a batalha aí. Droga! Essa é a habilidade mais chata deles. De Young Mark, eles puxam você pro centro e... Não causa dano, mas... Quebra totalmente a formação das suas tropas. E você fica estourado por alguns segundos. Nós vamos fazer tudo que conseguirmos. Soldiers! Clique em! Vamos! Nós não conseguimos ver eles daqui. Aqui eles estão! Soldiers de batalha, estão lá. Vamos lá! 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 Estamos muito tarde. Eles já tomaram essa área. Estão rápido, cara! Quem precisa de algo de construção? A construção rápido! A construção rápido! Nós mudamos a roda de árvore! Soldiers! Eles mandaram um construtor bem em cima das minhas tropas e... Ah! Veja que o meu... Perdão, achei que meus soldados estavam assustados com o... O construtor. Morgomir chegou. Eles estão mandando reforços. Eu também vou. Eles estão mandando reforços. Eu também vou. Oh não! Eles estão mandando tropas aqui por cima. Nós não podemos construir ali. Nós não podemos construir ali. Eles estão atingindo! Eles estão atingindo! Eles estão atingindo o construtor! Ok. Essa batalha não será tão fácil como a outra. Eles envenenaram uma das minhas fazendas, então ela está gerando menos dinheiro do que deveria. No Idem eu... Essa habilidade é... É terrível! É literalmente uma praga. Porque o que ele faz é colocar uma praga ali, né? Que é qual é a melhor opção. Vamos manter... Ah, droga! Um scout para o Gondor. Eu esqueci também que eles tinham reforço de um herói. Ele... Margomir voltou ali e matou toda minha tropa que eu mandei. Vou ter que refazer Thelda, ainda não terá jeito. Margomir está ganhando muito XP das minhas tropas. Ok. Vou colocar uma estátua aqui pra dar um buff... Nas minhas unidades. O que é o Gondor? Diga-me! 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 Vê eles dizem que tem muitas tropas, muita tropa. Vê eles, rangers. Vê eles nos scoutem para o Gondor. Não deixem eles aproximarem! As farmas estão sob ataca. Tenha um arrow pronto. Move juntos. Vê o ataca! Vê o ataca! Ação! Nós temos que completar essa, mano. Um dos upgrades que é melhores para esses arqueiros é as flechas de fogo. A flecha de fogo causa um dano tremendo em qualquer coisa. Unidade, herói, estrutura. É muito bom, muito bom. Só que... Na versão atualizada do jogo, ela também é muito cara. Porque você tem que dar o upgrade duas vezes no prédio e depois gastar mais mil. Aqui. Ok. Eles estão aqui em cima. Quer saber? Vou sumonar aqui. Tom Bombadio. Que vai salvar mais uma vez. Ah, não. Meu... Mataram de novo meu construtor. Ok. Você vê, ele quebra totalmente a minha formação do meu grupo. Mesmo com a inteligência artificial usando um aumento ruim para eles. É muito ruim essa habilidade para o seu oponente, lógico. E ela é a habilidade mais básica deles. Ok. Agora eu posso sumonar os arqueiros de Dunedain. Dunedain? Não sei lá como vocês falam. Fazer outro construtor só por segurança. Para agilizar o game. Hum... Pegou bugado. Ok. Sim, o jogo tem alguns bugs terríveis nele. Você precisa de algo construído. Cuidado para a terra. Vem para o Condor. 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 Eu acho que esse é o inimigo ali. O inimigo mantém essas armas. Vem para o Condor. O inimigo está fazendo por causa do lag. Tem alguma coisa assim. Mas eles tem uma animação muito lenta. E eles corrigiram isso depois. Ok. Já ganhei. Vou sumonar aqui. Que apareceu a mensagem que eu vi. E os Hobbits vieram comemorar. Veja. Só fogueirinha ali. Ok. Vamos para a próxima. Agora vamos voltar para o mapa tático. Vamos desfazer a unidade. Isso aqui me permite desfazer a unidade. Não sei se eu expliquei no vídeo anterior. Me desculpa se eu não me lembro. Ok. Retirada deles. Meu Deus. Tem muito herói deles aqui. Ok. Eu fiz aqui. Toboromir. Alguns soldados. Tem alguns soldados aqui. Vamos fazer uma cavalaria. Fazer. Corrirem. Porque são melhores. Ou melhor não. Ok. Melhor ideia. Vou fazer Gandalf. O cinzento. E como o dragão perdeu na batalha anterior. Isso me dá uma grande vantagem agora. Aragorn pode atacar com força total. Vamos mandar Boromir avançar. Inteligente artificial eu também nunca entendi porque ela não tem costume de vir por aqui. É muito raro de vir por aqui. Vamos mandar Telden atacar porque a força deles basicamente está em Isengard agora. Ok. O dragão atacou de novo. Bom. Eu vou gravar o episódio contra o dragão de novo. Vai ser a mesma batalha de antes. Se eu perder. Eu coloco. Se eu não perder. Vamos pulá-la. Ok. Meu Deus. Nós temos Saruman. Vai ser difícil essa batalha. Aqui nós temos Boromir. A batalha de Boromir vai ser meio chatinha. Por causa que isso é uma fortaleza. Então eles vão começar a fazer tropa. Mas eu já tenho tropa. Acho que eu tenho maior chance de vencer vitória. Essa vai ser a batalha mais legal desse turno. Ou talvez essa né. Que também está pesada. Então vamos lá. Saruman. E o rei dos bruxos de Angmar. Telden reviveu. Sim. Ele reviveu. Ele voltou. Todas as minhas batalhas serão resolvidas dessa maneira aí. Batalha em campo. Não batalha auto resolve que é por estatística. Quem tiver mais tropa. Às vezes quem tem menos perde. E se tiver igual. Empata. Eu também fiz Eowen. 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 Se não me engano tinha. Unidades por aqui. Eu tenho muito arqueiro. Muito arqueiro. E esses arqueiros são muito bons. Eowen. Eowen. Esse aqui está terminado. Estão prontos. Estão prontos. O tempo vai começar a construir. Se curte. Se curte. Se curte. Lindo. O que? Eowen. Lindo. O Zengard apareceu bem atrás de mim. Oh, Deus. Meu Deus do Céu, são muitas unidades. Os heróis estão lutando na linha de frente e os arqueiros atrás. Só metendo flechada. Isso me dá uma grande vantagem, Rolades. Porque lanceiro é bom contra heróis. Geralmente os heróis são muito fracos contra lanceiro. Ok. Ok. E ali vem o rei dos bruxos Zhang Mar. Oh. Um hit. Corra, corra Thelden, corra. Oh não. Não. E aqui temos uma batalha entre Eowyn e o rei dos bruxos Zhang Mar. O rei dos bruxos tem um dano muito baixo contra ela. Nossa, eu não vi isso. Eu não vi isso. Ok. Hora de recuar. Hora de recuar. A coisa tá ficando feia. Eu subestimei meus oponentes. Eu subestimei. Eu não presto atenção e eu morri. Perdi, perdi, perdi. E o Eowyn não ressuscita. Mesmo que eu venha essa batalha. O construtor quase morreu de novo. Meu, esses construtores, eles atacam sempre as que estão construindo. Então quando o construtor sai, isso é bem em cima do oponente. Rei dos bruxos, rei dos bruxos. Ele tá quase morto. Não dá quase nada de dano. Quer saber? Quer saber? Não, não dá pra pegar tudo. Dane-se, rei dos bruxos. Eu perdi essa batalha. O rei dos bruxos se foi. Ok. Ficou uma gosma preta na frente da minha base. Essa batalha eu perdi. Eu não deveria nem ter construído isso aqui. Segunda batalha. Paola! Ermed na frente! Os cãos estão atacando! Eles foram mortos! Nós dos cãos estão mortos! Eles foram mortos! Todos estão mortos! Os cãos estão mortos! Os cãos estãoосьchados! Vocês iam요! Os cãos estão mortos! Ok, eu perdi essa batalha feiamente, eu achei que eu podia atacar aqui na direita, mas não podia, e eles atacaram minha base principal. Eu não presto atenção, foi, descuido meu. Ou talvez eu deveria ter pego mais tropas antes de mandar a Théoden atacar, mas valeu a pena, mas vamos dizer que foi interessante, mostra que a inteligência artificial ainda tem chance de te vencer, mesmo que seja em quantidade e em spam. Os arqueiros, faça seu trabalho arqueiros, meu Deus, já estão todos mortos. Tom Bombadil, você virá lutar por nós. Ele vai dançando, atropelando todo mundo. Não há chance de vitória nessa batalha, não há. E Tom Bombadil se vai, mas ele deu um grande suporte agora. A fortaleza está quase destruída, eu tenho uma torre. E meus inimigos desapareceram do mapa. Ok, ok. O ruim é que eu vou ter que refazer em 1, hein. Recua, recua. Como esses meus arqueiros não tem chance de vencer esses Uruk-Hais, vamos jogá-los dentro da... A fortaleza. Assim eu teria um pouco mais de dinheiro. E talvez... Somente talvez eu consiga fazer o outro construtor e ganhar a batalha. Porque eu tenho o Rebuild. Uou. Ok. Eu tenho que fazer na hora certa o Builder. Se não... Porque se não ele vai sair aqui na frente e vai morrer instantaneamente. Vai ser desperdício de dinheiro. O que que está me dando recursos é a fortaleza. Ela dá 25 de recurso a cada alguns segundos. Mas não espere que eu vire o jogo tão facilmente. Vai para trás, vai para trás, vai para trás. Se esconde, se esconde. Os roiris chegaram, não, eu não vou matar o meu, meu Deus, ah, ok, vamos simular mais uma torre, e lá se vai meu dinheiro. Vão matar esses caras, ah, charge, dead, matem todos, matem todos, nossa senhora, que massacre, que massacre, e faltam cinco para fazer outro Builder, para ele morrer de novo, todos mortos, nunca mande cavalaria para cima de lanceiros, mas eu não tinha escolha, já tinha perdido essa batalha, vai, faz o Builder logo, vai, 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 eu não acredito que eu ainda vou conseguir resistir mais uma onda de ataque, não, mas eles colocaram arqueiros bem na frente, não vai dar, Morreu Eu vou lutar até o final, eu não vou me render A não ser que apareça um herói, eles ganham XP, porque ganhar XP para o herói é horrível Eu foi ter construído isso aqui, eu não deveria ter construído, eu deveria ter feito outra fazenda, eu tinha uma chance mínima de ganhar, agora eu perdi Mas as torres sumonárias não causam tanto dano, mas elas são irritantes Oh Ah não GG Um hit disso e GG, acabou, game over Morreu Morreu Eu destruí minha própria fortaleza É E essa porcaria sobreviveu Como eu disse antes, o terremoto não é bom para matar tropas, apesar de ter matado toda Mas as unidades como essa sobrevivem, facilmente E aonde você vai, você vai embora, destruí minha fortaleza e vai embora Bom, eu não tenho mais como ganhar dinheiro no jogo, perdi Mas eu vou me vingar Não 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 Ou um hit Tom Bombadio está aqui Uh Boa hein Eu perdi feio essa batalha Eu perdi feio Ok Bom, fiquem com Deus galera Te vejo, vejo vocês no próximo episódio E Fui Vocês querem ver mais recursos? Vocês eram uma forçada Fui Eu perdi E E